No início da Idade Moderna, Colombo e os europeus descobrem a América. O que se sucede é um conjunto de expedições militares com o objetivo de dominar esse continente. As populações nativas vão ser subjugadas, incluindo os grandes impérios Inca e Azteca, no fenômeno que conhecemos como conquista da América, o nascimento da chamada América Espanhola. Para entender a conquista da América, vai ser preciso, antes de mais nada, situá-la em seu contexto. O fenômeno está associado a uma dupla expansão. No campo econômico, a expansão dos interesses mercantilistas europeus, ou seja, navegava-se em busca do controle de rotas de comércio, navegava-se em busca de metais preciosos, navegava-se em busca de riquezas dentro da perspectiva do metalismo europeu, dentro da perspectiva do capitalismo baseado no comércio praticado na Idade Moderna. E no campo cultural, o fenômeno está diretamente relacionado à expansão da fé cristã. As grandes navegações e a conquista da América podem ser vistas como a continuação de um fenômeno de raízes medievais, que é a expansão armada da fé cristã por meio das cruzadas. Depois de enfrentar o infiel no Oriente Médio, no norte da África, as coroas europeias, notadamente as muicatólicas Portugal e Espanha, lideram uma nova expansão religiosa, uma nova luta em nome da fé no continente americano. Nas guerras de conquista, alguns personagens históricos se destacam. Na América Andina, do lado dos espanhóis, temos Francisco Pizarro, e aqui aparece de armadura, como convém a um conquistador, o responsável por vencer o Império Inca, que é representado na figura à direita pelo seu último imperador, pelo último filho do Sol, Atahualpa. Já na América Central, cabe destacar a figura do último imperador azteca, Montezuma, e de seu conquistador espanhol, Hernán Cortés. Provavelmente, o que mais impressiona nestas guerras de conquista é, no campo militar, a desproporção de forças. Pizarro e Cortés lideravam algumas centenas de espanhóis que se mostraram capazes de derrubar impérios com exércitos gigantescos. Calcula-se, por exemplo, que no Império Inca, mais de 12 milhões de súditos obedecessem ao Filho do Sol. No Império Azteca, estamos falando de algo em torno de 15 milhões de pessoas. Como explicar a vitória espanhola? Em primeiro lugar, tecnologia militar. Os espanhóis possuem um conjunto de armas desconhecidos pelos indígenas, como a pólvora, os cavalos, as armas de ferro. Apesar dos impressionantes avanços científicos da América pré-colombiana, no campo da cartografia, da astronomia, da engenharia, o fato é que, no campo militar, a vantagem é, obviamente, europeia. Em segundo lugar, temos um conjunto enorme de doenças que são trazidas da Europa para a América e para as quais os índios não possuíam resistência. É o caso do sarampo, da varíola, da gripe, que vão dizimar enormes populações. Em terceiro lugar, é importantíssimo recordar os conflitos entre os próprios indígenas. Em diversas situações, os espanhóis vão se utilizar das divisões dentro do Império Inca, dentro do Império Azteca, das rivalidades existentes entre os indígenas em seu esforço de conquista. Aqui na imagem é, inclusive, possível perceber as forças espanholas, juntamente a seus aliados indígenas, enfrentando povos rivais. Unindo, então, este conjunto, esta coleção de fatores, explicamos a vitória espanhola sobre os grandes impérios indígenas. E, para terminarmos este vídeo, é importante lembrar que, muito mais do que uma conquista militar, estamos aqui também pensando o que foi um grande choque de culturas. De um lado, os europeus, com o seu assombro frente à riqueza e à grandeza e exotismo da América, considerando-se representantes de uma civilização superior, de uma fé superior, muitas vezes enxergaram os indígenas como selvagens, bárbaros, primitivos. Do outro lado, a estes indígenas coube o assombro perante a estes homens, que, muitas vezes, devido às suas vestes, equipamentos e costumes eram comparados aos deuses. E, mais tarde, a tentativa de resistência e preservação de suas tradições e cultura perante a conquista e a destruição. Muito provavelmente, quem melhor traduz este momento da história americana é o poeta Pablo Neruda, ao afirmar que a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. A força militar, a cruzada, a imposição da fé e da cultura, segundo Neruda, vão ser responsáveis, não apenas pelo genocídio americano, mas, em grande medida, pela tentativa de destruição de uma cultura.